Tem quatro processos, 48.500, 55.70, 2012 e 23. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsítios quanto às alterações nas regras de comercialização aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, incluindo a contabilização e liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e de potência, sessão de energia de reserva, regras relativas a contratos decorrentes de leilões regulados de energia elétrica e outros aperfeiçoamentos. Diretor relator, doutor André Pertone. Pelas resoluções normativas 428, 456, 511, foram aprovados os 23 módulos que compõem a regra de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, doravante denominadas regras aplicável ao NSCL. Com o propósito de adequar, aperfeiçoar e ajustar as regras aplicáveis ao novo ambiente de contratação, o novo sistema de contratação, a partir de janeiro de 2012, a CCA encaminhou diversas cartas por meio das quais apresentou os módulos listados no quadro 1. Na realidade, é a partir de janeiro de 2013. Então, nós temos os módulos de garantia física, de contrato, MRE, estão todos detalhados no quadro 1. E em 28 de novembro de 2012, mediante a nota técnica 114, a SEM apresentou a análise das regras aplicáveis ao NSCL propostas pela CCA. É o relatório. Procuradoria. Se trata de competência da ANEL para aprovar regras e procedimentos de comercialização. Essa competência está no artigo 3º, inciso 14, da lei 9.427, combinado com o inciso 19 do mesmo artigo. E a necessidade de audiência pública está prevista no artigo 4º, parágrafo 3º da lei da ANEL. Então, a matéria está em condição de ser submetida à deliberação da diretoria. Cuida-se do primeiro conjunto de aperfeiçoamento das regras aplicáveis ao NSCL, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2013 e possui como motivos mais relevantes o atendimento de alguns dispositivos legais e normativos, as particularidades da comercialização de energia elétrica para o ano de 2013 e 2014, e o aprimoramento de alguns temas em razão do trabalho de monitoramento do mercado realizado pela ANEL e pela CCA ao longo de 2011 e 2012. Todas as alterações propostas pela CCA foram devidamente analisadas pela CEM, sendo os resultados dessa a nota técnica 114, que integrará o conjunto de documentos a serem disponibilizados para apreciação dos agentes e demais instituições interessadas. Destaco a seguir, de forma resumida, os principais tópicos que estão sendo tratados na proposta de aprimoramento na versão das regras, que está sendo encaminhada à audiência pública. Em relação à contabilização e liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física e potência, diversos módulos serão adequados para operacionalizar os conceitos apresentados na medida provisória 579 e no Decreto 7805 e na Resolução Normativa 514. Os efeitos da contratação de cotas de garantia física ensejaram alterações em vários pontos das regras aplicáveis ao NSCL. Propõe-se alterar as regras relativas ao mecanismo de cessão de energia de reserva mensal e penalidade no âmbito da contratação de energia de reserva, com o objetivo de implementar os dispositivos da Resolução 452 de 2011, que estabelece as diretrizes para a cessão de energia e lastro e regulamenta a penalidade por insuficiência de lastro para venda para essa modalidade de contratação. Também serão promovidos ajustes nas regras relativas a contratos decorrentes de leilão regulado de energia elétrica, de modo a incorporar os aperfeiçoamentos introduzidos nesses contratos. Vários outros ajustes estão sendo propostos, destacando-se Cálculo de multa por não instalação de sistema para medição anemométrica e climatológica, o estabelecimento de limite mínimo mensal para sazonalização de garantia física para agentes de geração que possuam CCARs ou CERTs, e a alocação de geração e lastro para atendimento dos contratos regulados para as usinas à biomassa e usinas eólicas comprometidas com CCARs, com a consequente dedução desses montantes do laço disponível no ACL. Ressalta-se que o conjunto de regras aplicáveis ao NSCL, agora submetidos ao processo de audiência pública, embora tenha sido bastante apreciado, é de grande complexidade, sendo razoável que ajustes se tornem necessários no transcorrer da audiência pública. Diante do expor-se, considerando que consta do processo 48.500.005570.2012.23, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 12 a 21 de dezembro de 2012, com o objetivo de colher subsídios para elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação dos 16 módulos de regras aplicáveis ao NSCL. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Direito de decidir para a instalação de audiência pública por intercâmbio documental entre 12 e 21 de dezembro de 2012, com o objetivo de colher subsídios e elaboração de atos regulamentares a ser expedido pela ANEL para aprovação dos 16 módulos das regras aplicáveis ao novo sistema de comercialização e liquidação da CCAR. Obrigado. Obrigado.